E aí galera, que fala o Marinal, estou aqui providenciando mais conteúdos para o canal, conteúdos variados, eu estou aqui no Team Winnias BR A galera está me pedindo muita recap de CV9, tá? Ah, CV9, CV9, a porra toda, só que lá no clã, cara, é tudo a mesma merda, tá? Os ataques são muito parecidos, não tem muita variedade, é basicamente mais do mesmo, então Eu estou aqui no Team Winnias BR, que é meio que um clã, não dá pra se dizer que é um clã secundário nosso, né? É o clã do Winni, que é um co-líder lá do meu clã, é um amigo meu lá, então eles acabam sendo até família do nosso clã Eu de vez em quando ajudo aqui em algumas ideias, quando eles têm alguma guerra interessante, tá? E estou aqui, né cara? Estou aqui, até fazia tempo que eu não gravava, eu estou meio sem tempo também Porra, estou dormindo mal pra caral de uma mente, olha só, uma cara horrível, puta que pariu, parece que eu estou, sei lá, completamente drogado Eu só dormi 4 horas nos últimos 2 dias, tá? Então eu estou sobrevivendo à base de cafeína e narcóticos, né? Então eu vou basicamente analisar os ataques aqui, a porra toda, analisar o caralho, eu estou aqui pra falar merda, tá? Aqui vi as merdas que os caras estão fazendo aqui em CV9, deixa eu ver O BD que tem o Winnias que está puxando, acho que é 2 barra 6 barra... 2 barra 6 barra 14, alguma coisa assim Tá? Então é uma guerra um pouco mais leve, né? Nesse quesito, então eles tendem a pegar clãs assim que não são tão experientes Então tem um pouco mais de variação, tá? Deixa eu ver... Onde começa o CV10 aqui? Eu começo aqui no Swank, será? Aqui, ó Esse aqui, então esse aqui foi o PT do Leo, é o Leo que ataca nessa conta Deixa eu ver o que o Leo fez aqui Essa porra... Ó, o Walk Lallum, tá? Ó, a gente anda ali naquela posição, mesma configuração de Walk que a gente usa lá no clã 6 quebrador de muro, acho que talvez muito quebrador de muro Não faz muito sentido 6, tá? Porque geralmente se você vai fazer uma quebra dupla, você leva 7 ou 8 Se você vai fazer uma quebra simples, é 5 Então 6 é um número meio estranho, tá? Talvez ele ficou meio vencioso de errar quebrador de muro, alguma merda assim Um Baby, 7 servos, 3 mago Porra, é mago pra caralho, hein? É a configuração habitual, tá iniciando aqui pelas torres do mago, que é até interessante Não iniciou o direcionamento ainda com o Baby Deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui Puta que pariu, hein? Meu caralho Ó, agora levou os torres do mago, tá descendo Soltou o rio aqui na parte de baixo Tem que quebrar aqui no canhão, que eu quebraria Não, aqui é melhor quebrar na normazinha de ouro, realmente Pra reincessar a X-Best Soltou o quebrador de muro teste Ele não precisava do quebrador de muro teste Porque ele tá na fúria, tá? Então o fato de estar na fúria Você não precisa testar quebra de muro, tá? Ó, e agora... Aqui ele deveria ter soltado o mago aqui pra agilizar o rei Ó Ele deu sorte que a rainha desceu e pegou a defesa aérea, tá? O mago deveria estar aqui pra levar esse posicionamento Olha só, cara Olha só o que a rainha dele fez Pô, cagou fortemente, hein? Puta que pariu, hein? Puta A rainha foi e voltou Caralho Ó, ele tá segurando os magos, não sei por aqui Ó, saiu lá o do castelo, tá? Nesse momento a rainha pegou o dispersor Começa o drop já por esse lado de cá, tá? Ou pode dropar por aqui também Ele tem três acelerações Mas eu droparia por esse lado de cá É usando... Até porque ele tem um baby pra distrair o torre do mago Ele tem... Ele pode guardar balão pra distrair o torre do mago Então o drop melhor ser feito nessa direção Não sei por que ele tá esperando aqui Pra matar o lava Ó, demorou um certo tempo pra dropar, tá? Drop poderia ter sido feito um pouco mais cedo Aqui na parte inicial não precisa acelerar, tá? Ó, dropou com dois dedos, caralho, hein? Pô, o cara tá mito, hein? Puta que pariu, olha só Nível avançado, isso aqui, ó Dez anos pra acelerar Ó, aqui não precisa acelerar, tá? Aqui, ó Esse aqui é um problema, tá? Porque se você acelera nessa posição O lava não morre, ele não explode, tá? Aqui você deixa o balão viajando de boa, cara Chegou aqui, acelera e dropa balão pra distrair, tá? Você não precisa se preocupar tanto com a defeséria Se tem lava, você não precisa se preocupar com a defeséria Deixa a defeséria fudendo lava, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que vai sobrar O lava-vivo nesse ataque Porque ele acelerou ali naquela posição, tá vendo? Ó, agora faltou a aceleração nesse postamento E agora ele vai acelerar, ó Entenderam? E ele ficou segurando uma porrada de mago Que foi completamente inútil, então Alguns pontos aí a serem melhorados, hein? Serem melhorados, mas Não deixa de ser um bom álcool aluno Deu um pouco de sorte ali em alguns pontos, mas Fechou, tá aí Ó, o lava-vivo aí, ó Bastante limpeza E fudeu essa base, tá? Então PT do Léo Deixa eu ver O que mais que rolou aqui PT do Papai Noel, ó Papai Noel distribuindo PT aí Pra criançada Deixa eu ver aqui o que ele fez Ó, três golems Dez mago Dois goblins Dezessete rogs Um esqueleto O cara pegou um esqueleto full no castelo Será que o cara sabia que tinha lava? Vamos ver Vamos ver Eu não gosto muito de variação Três golems em castelo exposto, tá? Aqui eu iria pegar o casal e spamar rog, cara Você foda, tá? Eu sou louco mesmo Não tô nem aí Soltar meus horários aqui, ó E aí levar o casal e entupir 500 rog nessa base Você foda, tá? Quatro cura E gera, ó Aqui, ó Uma noção boa, tá? Ele poderia ter até soltado a rainha um pouco mais Cedo pra deixar a rainha limpando essa posição Soltou uma porrada de mago aqui É, três golems é interessante Porque um pulo aqui Outro pulo aqui na parte central Ele abre basicamente a base inteira, tá? E talvez eu poderia ter É, se bem que não tem muito motivo pra se quebrar esse muro Porque dois pulos já dá acesso a tudo, tá? Então é uma coisa que eu achei interessante, ó Então deixa eu ver o que o Papai Noel tá fazendo aí, ó Ó, o Papai Noel é mito, hein? Caralho, ó Tá entrando bondo Soltou dois rogues, não sei porquê Acho que bugou o touch Ó, desarmou uma bomba gigante Puta, o cara tem acesso às traps, hein? Tem spy no clã adversário, ó Puta que pariu Aí é fácil, né? Sabendo as armadilhas, porra Ó, ali é mais uma bomba gigante Nesse tipo de variação de ataque Eu prefiro segurar um pouco mais os rogues, tá? Quando você entra com três golems O seu objetivo não é sair dropando rogues que nem um doente Você tem que ir esperando a tua entrada E levando a maior porção da base Ficou a defesa pra trás Dropa, acho que uns dois ou três rogues em cima dela, entendeu? Você tem que ter o aproveitamento máximo da vida dos golems Então você deixa o golem ali apanhando, cara No final você vai ponteando bem lentamente Com extrema calma os rogues, tá? É basicamente assim que você faz Ele poderia até ter curado a entrada, ó Nessa posição Curado aqui porque vale dar com o castelo, ó Tá vendo que ele não precisa soltar os rogues ainda? Cara, deixa a entrada levando, cara Ó, ali, ó Ele soltou todos os rogues lá em cima Esse aqui foi um equívoco, entendeu? Ele poderia ter deixado a entrada e levando Mais porções do layout, ó Mas como ele não curou a entrada Tem uma cura pra finalizar, tá? Eu vejo muitos gringos fazendo essa variação com três golems Os caras seguram o rogues até o máximo, tá? Eles vão dropando muito cadenciado Dropa dois aqui, três lá Ele deixa a entrada e levando, entendeu? Tá vendo, ó O casal full life Talvez se ele segura a entrada Ele poderia ter dado o PT Acho que sem uns sete ou oito rogues Porque o próprio casal ia finalizar as últimas defesas, tá? Esse tipo de variação com três golems É importante você ter calma no drop Deixa eu ver o PT do Victor aqui Victor, ó Os caras aqui fazem bastante essa configuração também Já tô vendo Oito quebrou de muro Quer fazer uma quebra de muro dupla, pelo jeito Dez servos Dois lavas, dezesseis balões Configuração habitual, tá? Vamos por onde ele vai iniciar Lá por cima, tá? Iniciando essa posição Aqui ele precisa Será que vai deixar a rainha rodar quebrando na defesera? Eu acho que não Eu acho que ele vai Talvez ele tente quebrar aqui, tá? É, pode ser que ele deixe a rainha rodar Porque a XB está em nível de CV9 Não tem muito dano Ele realmente vai deixar a rainha rodar, tá? Aqui ele precisa quebrar na defesera, tá? É melhor ele quebrar aqui Porque se ele quebra no canhão A rainha pode descer Limpar essas construções aqui, ó E essa defesera mata as curadoras, tá? Aqui eu iria quebrar na defesera, sem dúvida Tá usando o rei pra direcional Jogou a fúria Ó, aqui, ó Quando você joga a fúria Você não precisa quebrar o de muro teste, tá? Se tá na fúria Mete quebrar o de muro direto, tá? Você não precisa se estressar, ó Quebrou, tá? Ainda bem que ele quebrou a junção Agora essa defesera pode ser que vai chatear Ó, se a rainha descer Essa defesera pode ser que mata as curadoras Mas, infelizmente, se dispersou o mito Tá empurrando as curadoras pra trás, ó Então deu um pouco de sorte aqui nesse ponto A quebra de muro deveria ter sido Feita um pouco mais pra cima, ó A rainha focou rapidamente na defesera Agora tá dropando É um drop tranquilo, tá? Um drop padrão Isso é um drop bem simples de ser executado Esse lava Não gostei muito do possumento Deveria ter sido aqui, ó Pra tancar essas torres do mago Agora a torre do mago vai focar os balões Infelizmente, ó Mas ele percebeu isso e acelerou Tá vendo como ele não acelerou aqui, ó Ó, agora acabou acelerando Na verdade não precisava ter acelerado, tá? Nesse posicionamento Acelera aqui, não tem as torres do mago Dois balãozinhos pra tancar A última torre do mago no final, ó E vai ter que acelerar aqui Porque tem mais uma torre do mago Vai sobrar uma fúria, ó Chegou até a jogar só por garantia, tá? Então PT de Walk Lallum PT de Walk Lallum É mais calma no drop, tá? Você tem que fazer um walk razoável Mas o drop também conta bastante, tá? Esse é um ponto, ó Talvez vai cair minha net pra variar Mas vamos continuando por aqui Beleza, continuando aqui PT na base número 12 do Vitor RC Vamos ver o que foi que rolou aqui Ele fez um Lallum, tá? Lallum tem um veneno, então Talvez ele atacou sem scout Acho que a ideia dele Provavelmente é pegar a rainha Tá, cara tá sem esqueleto Essa aqui é uma variação Que o Francial faz bastante lá no clã Gostava de fazer Mas ultimamente não tá numa consistência muito boa, tá? Ele tá dando Ele tava numa sequência extremamente alta Mas ultimamente tá dando um pouco mais de feio Com essa variação Ele até tá optando por não fazer tanto ela Mas ainda funciona em alguns tipos de base Essa base, pelo fato de a rainha exposta Um dos maiores problemas é você pegar a rainha no começo, tá? Às vezes pode ser que dê merda Dropou o lava nesse postamento Aqui, ó Uma variação boa Porque ele vai pegar as costas do primeiro dispersor E finaliza nas costas do outro, tá? Aqui acelerou Aqui eu não vi necessidade de acelerar, tá? Aqui basicamente a Defizer Tá irritando o lava Então não tem porquê Aqui ele dropou talvez muito o balão aqui no começo Eu dropou os balões aqui Esse lava muito bem posicionado Vai passar e distrair esses torres do mago, ó Então Aqui ele viu que apareceu muito a Tesla Curou Essa cura talvez poderia ter segurado, tá? Poderia ter apenas acelerado nesse postamento Mas Em si acabou tendo um direcionamento bom O fato de não ter Tesla no centro do layout Os balões caminharam de uma maneira muito bem homogênea Tem mais um lava pra finalizar, tá? Então Acho que ele dropou quatro lavas Não sei se foi exatamente isso E agora no final ele vai Jogar uma fúria, mas Talvez poderia ter acelerado, tá? Ó Tá vendo como faltou uma cura pro final? Talvez faltou até balão pra distrair Mas o fato de ter lava no castelo Ele conseguiu finalizar Talvez se esse castelo não fosse lava Poderia ser que ficasse puxado Ele ia ser feio, tá? Não sei Não sei Mas ele deixa eu ver quantos lavas Ele dropou dois lavas, tá? Então foi um certo equívoco dele, tá? Eu não gostaria de ter dropado dois lavas Talvez Como ele dropou dois lavas Ele deveria ter dropado dois aqui no começo, tá? Porque se o castelo sair nessa posição Fudeu Tá? Se o castelo tivesse saído aqui Só tinha um lava nessa posição Que é a que deveria ter dois, tá? Pra dar conta do castelo Porque depois que o primeiro lava explode O castelo tem que focar no segundo lava Entendeu? Se tiver apenas um lava ali O primeiro explodir O castelo foca nos balões Aí dá merda, tá? Dá Dá uma merda forte, tá? Então você tem que tomar cuidado, tá? Sempre que você vai matar o castelo Numa defesa Você tem que dropar dois lavas em cima dela, tá? Não apenas um Mesmo sendo lava, ele vai ver o quatro Deixa eu ver o que o cara fez O nick do cara é Puta que pariu, Xuxa Meu caralho Olha só Os caras tão mitos nos nick, hein? Puta que pariu, Xuxa Meu cara É foda O cara vai fazer aqui Uma entrada com golem, baller e hogs Apenas um golem Meio estranho O cara vai entrar aqui, ó O cara quer fazer uma quebra de muro duplo Isso aí dos meus, hein? Cara, isso aí tem um nível de skill avançado Ele vai querer quebrar aqui Quebrar aqui no altar do rei Perceba, ó Então Parabéns, ó Parabéns Olha lá, tá afundilando Ih, caralho Poderia ter usado um baby Soltou um mago, porra Aí já Ah, fodeu tudo de esquema É Tava indo tão bem, ó Soltou Soltou os ballers Antes do golem O rei entrou na frente Pô, não dá pra elogiar os caras, mano Olha só Não dá pra elogiar, ó Vai perder o poder do rei Ih, caralho Perdeu o poder do rei? Nossa, mano Olha só que doença que deu Rainha rodou Meu, para, para, calma Não, relaxa Relaxa Não dá Não dá Pô, o cara tentou Olha o golem vivo Puta que pariu, hein, Xuxa Porra Olha aí, ó Mas ele vai fechar a base Porém, aquilo que pareça O fato de ele ter feito uma quebra de muro dupla Não levado O pulo Ele vai ter três curas para os rogs Olha aí, ó E fechou Cara, é mito, hein Todo mundo rodou Porra, se fosse CV10 O cara tinha feito 12% Esse ataque Mas como você vê 9 Ele fecha Ó, um milhão de caveirinha Fodeu, Rainha Caralho Ó, e o golem mitão Tá vendo? Esse aqui é cálculo O cara calculou tudo isso Por que ele soltou o rei Na frente do golem? Porque ele sabia que o golem ia ficar vivo no final E tancar as caveirinhas, entendeu? Meu, o cara tem uma noção extrema Olha ali, ó Ó O cara usou um servo para levar o castelo do clã no centro Ou seria feio time Meu, o cara tem uma noção absurda Eu vou ter que recrutar esse cara Meu Parabéns O cara A ideia foi boa, tá? A ideia foi boa Eu gostei, tá? Falta treinar a execução, tá? Faltou execução aí Aí não faltou noção de jogo Noção de jogo foi extrema, tá? Uma quebra de muro dupla ali Porra Poucas pessoas têm esse pensamento Só que falta treinar a execução Isso daí é desafio, entendeu? Ficar desafiando igual um doente o dia inteiro Aí tu sabe o timing das tropas Tu sabe que eu tenho que quebrar nesse exato momento Nesse Nesse posicionamento, entendeu? Se fosse Eu irritando essa base Eu tinha certeza absoluta Que eu colocava todo mundo lá no meio do layout, entendeu? Faltou isso daí pra você, tá? Mas a ideia foi boa Eu gostei, tá? A noção de jogo foi excelente Faltou mais execução Faltou treino, tá? Então Isso é um ponto PT do Daniel Gobolalum Ó Vamos ver no Gobolalum Então Meio raro Gobolalum com golem Nível de CV9 O pessoal prefere dois golems Atualmente Variações nesse sentido Mas O meu cara fez, tá? Temos a rainha separada do rei Então eu já gostei Já gostei da ideia dele Fazer um Gobolalum aqui por baixo Ó O cara soltou um golem em duas teslas Ele deu sorte Aqui quando aparecer o tesla Exatamente Eu tenho que dropar as tropas rapidamente Que o golem vai Vai sumir Então pulando essa posição Aqui não precisava quebrar o muro Não entendi muito porque ele quebrou Eu ia jogar o pulo direto Não tem muito motivo Pra tu dar acesso Até o meião do layout Não tem nada aqui no meio Que tu sabe que não tem tesla Mas talvez a ideia dele Chegar até a X-Besta Vamos ver Ó Tá todo mundo entrando Entrou o bond Os baules entraram É A ideia dele é chegar até a X-Besta Talvez ele poderia ter jogado o pulo Então aqui direto Nesse possemento O pulo não vai dar tanto acesso Mas É Talvez por segurança Talvez por segurança Porque o bowler é bugado Quando você joga o pulo direto Na primeira camada de muros Então Quebrou Agora tá esperando pra dropar Tá esperando a rainha levar ao máximo Começou o drop Aqui tem Aqui ó Talvez poderia até acelerar Aqui não precisa acelerar no começo Vai acelerar porque surgiu muita tesla Então Nesse ponto até foi Interessante Acelerou Tem três balãozinhos Pra tancar a parte final Ele não tem cura Tá Então Agora o lava tá caminhando junto com o balão Isso é uma coisa que enche um pouco o saco O lava tá full life E a torre do mago vai foder o balão Mas ele tem aceleração pra lidar com esse efeito Tá Por isso que talvez ele não deveria ter acelerado no começo O mesmo conceito Que eu expliquei pra vocês No drop Na variação Walk-Lalum Se o lava está Tancando a defesa aérea Você não precisa acelerar Senão tem torre do mago Entendeu Ali tem as duas defesa aéreas sozinha Cara Deixa o lava apanhando Aí se não Se você acelera naquela posição Muitas vezes falta aceleração pra parte final Nas torres do mago E o lava fica vivo Você pode dizer que defia por tempo Então deixa o lava ali apanhando de boa Tranquilão O lava na parte final do drop Não tem função nenhuma Se tem uma porrada de torres do mago Porque ele vai ficar junto com o balão Então Esse é um dos pontos Deixa eu ver O que vai Rolou na Número 15 O outro PT do Daniel Então o cara fez 2 barra 2 nessa guerra Um Walk-Lalum Então Esse tipo de variação de lealti é muito fraco Para o Walk-Lalum Geralmente lá no clã o pessoal ataca Dessa forma Esse tipo de lealti que esses muros do lado de fora Esse aqui o pessoal faz em CV-10 também Esse é um lealti que enche a porra do saco Porque meio que buga a trajetória da rainha Quando tu solta a rainha Numa variação de lealti desse Tu não sabe se a rainha vai para a esquerda Para a direita Aqui esse baby aqui Não gostei muito da função dele Não entendi por que ele usou aquele baby ali Agora tem que jogar fúria Para lidar com o castelo Eu acho que a bruxa não saiu Ah Tinha uma falca no castelo Exatamente Ó Vai quebrar na torre arqueira Deveria usar o rei nessa lateral Aqui ficou muito ambíguo Aqui ficou muito ambíguo Essa variação de Walker Aqui tu não sabe se a rainha vai entrar ou não vai Existe a chance de ela rodar para o lado de fora Porque as x-bestas estão enquadrando mais para trás Felizmente ela veio para x-bestas Aqui existe uma boa chance de ela ter rodado para o lado de fora Então esse direcionamento não foi muito bom O ideal é você entrar de quina nesse tipo de lealti Assim você fica muito suscetível à sorte Entendeu? Tu não sabe se ela vai para um lado ou para o outro Ó O cara teve uma calma estranha para pegar a rainha Puta que pariu Tem uma fúria ali na parte central Começou o drop lá por cima Aqui ele tem que acelerar Porque aqui tem dispersor Tá? Ó Acelerou lá em cima Acelerou muito bem O pensamento correto Dropou um lava para destrair a torre do mago Dropou o balão em cima Ó Agora o lava está indo para a última defesa aérea Tem mais o poder da rainha Duas associações e uma fúria Tá? Ó Dropou Acelerou para quebrar a defesa aérea rapidamente Aqui já basicamente não tem mais lava Vai ter uma fúria ali no meio Tá? E vai ter uma associação para a parte final Está demorando para dropar os servos Mas os servos você pode ir cadenciando também, tá? Você pode ir cadenciando no final Acelerou na última torre do mago E fechou Ficou até meio puxado no final Talvez ele poderia ter economizado uma fúria Na rainha Pelo fato de ter sobrado o poder Mas foi um excelente PT O drop foi muito bom, cara Gostei, tá? Parabéns ao Daniel aí Fez um excelente drop A variação de walk ficou meio ambígua Mas ele conseguiu controlar bem Deixa eu ver o que o Papai Noel fez aqui Porra, o Papai Noel sempre faz uns ataques meio louco, hein? O cara entrando com dois golems 14 hog E entrando no walk Vamos ver o que ele fez aqui Vamos ver se o cara tem um nível de skill avançado Porque eu não vi essa variação ainda Então tá Ó, soltou dois golems lá Dois golems Meu golems Tô com aquela doença Dos caras que falam golem Ó, e Tá basicamente Direcionando essa posição Aí ele vai fazer a rainha Vou dar pra lá de fora Interessante Interessante Ó, aqui ele vai ter que usar o poder Pra lidar com o rei Tá Acredito, um rei 16 Bom, esse rei Um level bem merda, hein? Aqui, ó Ó, tá todo mundo entrando Saiu um baby 3 balões do castelo Puta que pariu Quem que bota essa porra? Um baby 4 balões do castelo Meu caralho Ó, mais uma outra fúria Ó, a rainha vai limpar toda aquela lateral Novamente O rogue desarmando a bomba gigante, hein? Pô, esse papai noel Tem uma noção extrema De onde estão todas as armadilhas E agora Talvez vai curar aqui Nessa posição? Acho que não, né? Acho que não vai curar Tem golem vivo E a rainha tá limpando a parte superior Agora vai cadenciando os rogs É, dropar por aqui é melhor, tá? Ó Tá dropando Aqui deve ter bomba Ó, tem bomba realmente Mas ele segurou, tá? Vai, deve curar na x-besta E ainda tem Ó, curou Então Variação interessante, tá? O cara não fez a rainha entrar Fez a rainha rodar pelo lado de fora Pra levar uma porrada de defesas Dois venenos no castelo Pra matar o castelo Com tranquilidade Tem um castelo meio doença Mas mesmo assim É Importante você ter dois venenos Parece um pouco diferente, cara Não tinha visto isso daí, tá? Talvez pode ser que funcione Algumas bases E a rainha consegue levar Muitas defesas Da parte externa sozinha Porque daí a rainha Se você usa a rainha sozinha Sem curador A rainha vai morrer de graça Então não vai ter muito valor Então a rainha Nessa avaliação É você economiza Tropa de afunilamento, tá? Porque a rainha afunila Uma lateral E o mago Afunila a outra Então Funcionou bem Foi um bom PT Nessa base número 16 Agora o PT do Jeff É um Gobolalum Gobolalum com um golem Vamos ver por onde ele vai entrar Será que vai entrar direto na rainha? Vai entrar direto na rainha Nessa posição Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui Soltou um mago Nesse possemento Outro mago Tá aproveitando Que as construções estão de longe Soltou o golem Aqui já não gostei muito Soltou o golem pra morte De frente pra rainha, tá? Aqui ele poderia ter soltado a rainha antes Aqui sem dúvida Poderia ter soltado a rainha antes Pra ir limpando essa posição, tá? Depois solta o golem Aí já tá um pouco mais agilizado Aqui ele poderia ter usado um baby Nesse possemento Na verdade ele poderia ter usado um mago Nessa posição, tá? Apenas um mago Consegue afunilar os dois coletores Solta a rainha sozinha Não precisa desse mago aqui Se a rainha pode limpar Depois solta o golem, tá? Quando Nesse tipo de variação Você entra direto na rainha Uma rainha leva 24 Vai cravar no golem Vai foder o golem, tá? Então é importante você Limpar antes Quando você soltou os quebrados de muro Tudo junto Meio preocupante Se tivesse bombinha Iria dar merda, tá? Mas se a rainha vai entrar Acho que ela não vai entrar não Vai rodar pro Sandvilla É, rodou pro Sandvilla, tá? Então nesse momento não foi muito bom Saiu lava Os cara cagou fortemente, hein? Puta que pariu, ó Aí rodou pro Sandvilla Saiu lava Agora vai foder o centro inteiro do layout Vamos ver por onde ele vai dropar Ele vai dropar aqui por baixo, tá? Melhor Enquanto ele se dispersou Esse dispersou caiu Dropa por baixo, tá? Ó, dropa acho que 5 3 5 e 3 E já deixa uma seleção dropada Porque se eu tô indo mago Vai foder Tá dropando por cima, tá? Não gostei Vai ficar puxado esse drop Por causa que ele fez isso, tá? Vai ficar bem, bem puxado Ó, porque O dispersor vai empurrar aqueles balões Embora o dispersor level Sei lá Level merda Mas mesmo assim, ó Ó, dropou aqui, ó Aqui tem que acelerar essa posição Ó, aqui Deveria ter acelerado Vamos ver Ó, acelerou agora Realmente Ele vai ficar meio puxadinha, né? Eu sabia que ia ficar puxado O cara dropou de frente pro dispersor Sobrou 2 balões 2 balões com 1 de life Porra, o cara cagou fortemente, hein? Se ele dropa pelo outro lado Sobrou uma porrada de balões, tá? E aí você dropa 5 direto na XB Porque ela tá exposta 5-3 acelera, tá? Pra quebrar esse doido mago com rapidez Então não foi um ataque muito bom, não O ataque player contou um pouco com a sorte também Faltou algumas variações Mas, no início, acabou fechando, né? Um lalum Ó, esse aqui provavelmente foi com o scout, tá? O cara deveria saber que tem a lava no castelo Pra fazer uma variação nesse estilo, tá? O cara tá entrando sem veneno Então o cara já sabia que tem a lava, tá? Soltou um baby lá pra direcionar O casal aqui embaixo Ele quer pegar esse montanha do mago Porque ele tá soltando esses balões aqui Não entendi muito Não entendi muito esses balões Não, tá aproveitando pra quebrar aquela posição Talvez Aqui ele tem até um valor interessante, tá? Pegou uma porrada do mago Começou o drop aqui por baixo E vai, ó Tá dropando Vai acelerar Aqui ele acelera Porque tem esse dispersor aqui, ó Exatamente Acelerou Joga a fúria aqui pra finalizar a rainha Jogou Esqueleto Agora o fato do lava pump explodir Ou do lava explodir Vai finalizar a rainha também, tá? E Tá continuando nessa posição Aqui um drop padrão, tá? Lava no castelo, cara Senão pode dar feio, cara Você faz um lalum e acabou, tá? Olha o tanto de coisa que vai sobrar Sobrar uma cura e feitiço ainda Duas acelerações e uma cura, tá? Da carmianete novamente Ó, o cara desenhou uma mini piroca de haste Foi quase, hein? Porra Ainda bem carmianete Porque eu não posso mostrar esse tipo de pornografia no canal, tá? Mas vamos continuando, tá? Continuando PT na base número 18 Não, 18 não Acho que aqui já foi 19, né? PT da Débora Vamos ver Ó, esse aqui é uma variação Esse tipo de layout com o torre do mago level 6 Eu acho que a variação de lalum Sem dúvida é mais forte, tá? Não tem muito o que inventar esse tipo de layout Então qualquer coisa que você faça Qualquer tipo de drop vai foder completamente, tá? O que o player fez aqui? Soltando um baby pra afunilar essa posição Um mago pra afunilar lá em cima, tá? Coisa que funciona bem, ó Aqui, ó Não tem nada protegendo Então Sem dúvida Um diurno somento bom É que vai soltar os heróis E valk Casal e valk Fúria Será que vai usar o bowler no castelo também? Vamos ver o que tem no castelo Provavelmente tem bowler, tá? Aqui fúria quebrou de muro Quebra esse posicionamento E o castelo também Não Ele optou por não usar bowler, ó Ele poderia ter usado Essa quebra de muro Poderia ter sido feita na fúria, tá? Com certo equívoco do player Poderia ter dropado a fúria mais cedo Se bem que acho que ele nem pretende usar fúria nessa entrada É, nem vai usar fúria Saiu dragão e balão O castelo doença, tá? Agora ele tem o Poder da rainha finalizou Caralho, quase perdeu o poder da queen Essa entrada ficou meio puxada Meio estranha, tá? Meio estranho Talvez ele poderia ter chamado Castelo e balão em haste Alguma variação nesse sentido Agora que ele já pegou a rainha O drop é extremamente simples Vamos ver como ele dropou Dropou um lava Acelerar nessa posição Aqui tem que acelerar Tá demorando Eu dropou outro lava aqui Nesse posicionamento Dropou Quantos valores aqui? 4 ou 5 Talvez ele poderia ter dropado um pouco mais Porque ele vem pra x besta Vieram pra x besta E agora já era Dá pra dar PT sim Acho que nem precisa mais de feitiço Pra ser sincero Não precisa nem jogar feitiço mais O balão sozinho Vai finalizar tudo Acelerou aqui Porque a dispersora aqui Curou Porque esse aqui tava sozinho Aqui não tinha lava Naquela defesa aérea E acabou PT bem tranquilo Jogou a fúria no final Já era Sobrou dois balões Pra aceleração Então A entrada ficou meio estranha Poderia ser que não tivesse pego o castelo Eu prefiro um pouco mais de segurança Quando eu vou atacar a base mais fraca Eu não gosto de fazer uma variação muito assim Eu prefiro fazer uma variação mais forte Que mesmo eu errando E dando um monte de merda Eu dou PT Geralmente é assim que eu trabalho Quando eu vou irritar a base mais fraca A variação de spam também funciona bem Qualquer merda nesse sentido Qualquer coisa que vai dar PT Mesmo você errando PT na base no 20 Do Jesus Vamos ver o que o Jesus fez aqui Ó o Jesus Jesus é mito hein Vamos ver O casal nem é full Então Ele tá atacando a base Aí uma rainha level 6 Puta que pariu hein Soltou a rainha aqui Ó Que tá usando o mago Porque deveria ter usado o baby Não entendi porque ele usou o mago Tá Que o mago vai morrer de graça Soltou o quebrou de muro Quebrou Muro 8 Então o 2 quebrou de muro Já dá conta Soltou o rei pra entrar junto com a rainha Eita caralho O que ele tá fazendo aqui Eu não vi muito motivo não Poderia ter usado o baby aqui O rei pra limpar A lateral de fora tá Problema de o rei entrar ali E os curadores pode ser que foque nele hein Vai dar merda Jogou a furia na rainha Que não precisava muito E essa entrada tá uma doença hein Essa entrada tá uma doença forte Meio que suicidou o rei Ó Quebrou lá no armazém de ouro Vamos ver onde ele vai quebrar Ó Quase quebrou ali na defesa aérea O cara tá abrindo a base inteira Quebrou de muro Ó Quebrou até a defesa aérea Pô o cara fez uma quebra de muro triple hein O cara tem noção Ó Agora a rainha deve ser que ela vem pro lado esquerdo Não não veio pro lado esquerdo Agora tem que dropar Matar a rainha no drop Como você faz isso Você Joga a furia nos lava pups Tá Ó E acelerou fora da base Essa aceleração foi muito precipitada Não precisava isso aqui Não precisava Tá vendo que a torre do mago Agora ele deveria ter acelerado Tá vendo Que agora a torre do mago tá arreitando o lava Entendeu Acelerou lá em cima Essa aqui foi boa Porque tem um dispersor Então tudo bem aqui Ó Aqui ó Quando a rainha O lava chegar naquela posição A fúria guarda pra jogar em cima da rainha Tá Porque daí ó Tá vendo que a rainha tá fudendo o lava Jogou a fúria Exatamente Aqui ele teve uma boa noção Agora a explosão do lava Vai ajudar a finalizar a rainha Nesse possemento Vamos ver se o lava vai chegar a explodir Acho que nem explodiu O próprio balão vai finalizar a rainha Uma rainha da V6 também Qualquer merda finaliza ela A rainha ficou viva ainda Ó E o lava púria finalizou Tá Então PT do Jesus Base número 20 Variação de Walk Lallum Uma base também bem fraca Então não tinha muito o que Ser comentado Tá Então Tá aí Trouxe todos os ataques Nessa guerra que eles tiveram Quase deram o perfect Então parabéns aí Aos caras Estão Estão mitando aí Eu vou ver se consigo Providenciar mais alguns conteúdos Tem que gravar uma guerra lá do clã também E Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E abraço aí galera Tchau Tchau Tchau